Rádiação a serviço da saúde. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. É possível que só de você ver esse símbolo, que é o símbolo internacional da radiação, você já fica um pouco aflito, porque a ideia dele é uma ideia de perigo, emergência. E a ideia é essa, levar uma atenção, pois tem algo que libera radiação naquele ambiente. Então é necessário ter algum cuidado. Esse símbolo chamado de trifólio, ele foi, lembra-se um trevo de três folhas, tem algumas teorias para ele, ou que esse centro seria o ponto de emissão da radiação, ou quem sabe cada pá simboliza um tipo de radiação, alfa, beta, gama, mas não importa. O que importa é que a missão dele é trazer uma consciência a qualquer pessoa, a longa distância, de que é utilizado ali algo que merece alguns cuidados. E aí eu falo, tá, radiação dá uma atenção, dá uma ideia negativa, porém, sim, a radiação pode trazer perigos, danos, até mesmo levar à morte, dependendo do tipo. Porém, a gente pode usar também bastante para nos beneficiar. A radiação, a serviço da saúde. Estou falando de radiação para cá, radiação para lá, mas o que é essa tal de radiação? Quando a gente fala de radiação, estamos falando de ondas eletromagnéticas. São ondas invisíveis que se propagam em alta velocidade, tanto na atmosfera quanto no vácuo, e elas têm eletricidade, magnetismo, então são ondas que estão se deslocando, e elas também têm uma energia. Algumas delas, elas vão carregar pouca energia, e são de grande utilidade para nós. Rádiofrequência para rádio, TV, a luz, a luz que nos ilumina é uma onda eletromagnética. Agora, quando a gente fala aqui de radiação, eu estou falando de uma radiação que ela tem ondas que vão carregar uma energia muito maior, que elas têm uma capacidade de causar danos, pois retiram átomos e até quebram moléculas. Essa radiação é a que gera maior tensão e demanda cuidados. A radiação ionizante. Entendi. E aí eu quero mostrar para você que mesmo essa radiação trazendo perigos, ela pode ser usada em pequenas quantidades de forma absolutamente conduzida para nos beneficiar. É isso que faz, é disso que se ocupa, a medicina nuclear. A medicina nuclear, ela se ocupa em utilizar quantidades mínimas de radiação para a área de diagnóstico. É para você ficar com medo, ah, eu não vou mais fazer exame porque isso é radiação, vai me matar. Não! É algo feito num ambiente, numa circunstância absolutamente segura, em quantidades pequenas, e é óbvio, numa ocasião, numa demanda, em que é melhor usar do que não usar. Por exemplo, em diagnóstico de doenças graves. Se tem uma modalidade de uso de radiação muito comum já há muitos anos, é o raio-x. Quem nunca usou, não precisou usar, fazer um raio-x do pulmão, uma pancada que deu verificar sem uma fratura, uma fissura, o raio-x já tem sido utilizado muito tempo. E você fez, ah, eu posso fazer um monte de raio-x numa semana? Não é recomendado. Tem que ter uma série de cuidados, afinal é uma radiação. O profissional que trabalha com isso tem uma carga reduzida, se aposenta de um modo geral num tempo mais curto, porque ele está exposto naquele ambiente. Se você reparar, se você lembrar, quando aconteceu ali o seu exame, o profissional, a profissional, geralmente fica longe, num ambiente protegido, num castelo de chumbo, de forma que não chegue até ele essa radiação. Ou você vai fazer um exame de raio-x em uma parte do corpo. Por exemplo, ah, vou fazer nessa região aqui do tórax, frente, lateral. Muitas vezes eles te dão uma proteçãozinha pra colocar aqui, ó. Você pega, gente, que coisa pesada. É de chumbo pra proteger, por exemplo, a tireoide, que é uma glândula sensível à radiação. Ou você vai acompanhar alguém, usa um colete de chumbo pra que haja uma proteção dessa radiação. Ou seja, o foi utilizado quando fazer o uso era muito melhor do que ficar sem saber o resultado. Então, todo um cuidado é o uso do raio-x. Radiografia. A gente já teve um avanço nessa área da medicina diagnóstica, nos exames de imagem, com a tomografia computadorizada. A tomografia, ela usa técnicas de raio-x, técnicas bem avançadas, onde se consegue ter uma noção tridimensional em enfatias do corpo. Então, é fantástico pro diagnóstico de uma série de doenças. Outra modalidade é a chamada cintilografia. A cintilografia. Então, assim, quando a gente falou aqui da radiografia e da tomografia computadorizada, um exame não invasivo, ou seja, um exame de imagem, a cintilografia, a pessoa já vai ser colocada no seu corpo uma pequena quantidade, pequena quantidade de substância radioativa pra que ela chegue a um órgão-alvo. E aí, com o auxílio do computador, vai, então, ser formada uma imagem desse corpo e daquele órgão-alvo. E pode-se saber, então, a extensão dos danos, onde estão os danos, forma-se uma imagem a partir do uso desse fármaco circulando no corpo do doente ou da pessoa que está com essa demanda. Cintilografia. Medicina avançada a serviço da saúde. Sim, entendi. Então, exames de imagem super utilizados. Uma outra área que foi uma grande revolução no campo da cirurgia. Pode-se poupar de se fazer uma cirurgia invasiva, com insusão, cortes. Uma cirurgia a laser. Muitos problemas de visão são tratados a partir com o uso da cirurgia a laser. Então, o dano, ele é menor. Até mesmo, por exemplo, cálculo renal, popularmente chamada de pedra nos rins. Muitas pessoas, elas têm um crescimento desses cálculos ou pedras. Algumas, apenas com uma alta ingestão de água. Ele já se dissolve com alguma analgésica para aliviador e está tudo certo. Passa-se a ter apenas uma prevenção. Mas, algumas pessoas, é necessária a cirurgia. Que pode ser invasiva, ou, muitas vezes, de uma forma não invasiva, com o laser. Então, olha que interessante. Olha que revolução. Uma cirurgia sem corte. Outro caso, eu falei de exame, eu falei de cirurgia, e agora falando de tratamentos. Eu posso, por exemplo, o problema já está instalado, o doente já está com o problema, radioterapia. A radioterapia é uma área de tratamento de câncer, onde eu uso uma radiação ionizante, aquela que destrói células, justamente para destruir as células do tumor maligno, que está causando ali aquele problema. O objetivo é, de fato, destruir aquelas células tumorais. A radioterapia é isso aí. E, além disso, numa radiação com uma frequência menor, numa quantidade, uma dosagem de tempo controlada e segura, os tratamentos como, na fisioterapia, muitas pessoas com lesões musculares, usa-se tratamentos na fisioterapia com a radiofrequência, para regeneração de tecidos, para estimular a cicatrização. Olha que interessante. Num ambiente controlado tem aparelhos próprios para isso. Muitas vezes aparelhos esses usados também na área de estética, tratamentos de gordura localizada, alguns tratamentos estéticos, usa aí, por exemplo, a radiofrequência. A radiofrequência, vale ressaltar, não é uma radiação, não é uma onda eletromagnética, como a do raio-x, nem é usada na radioterapia, tá bom? Nada disso. É uma onda eletromagnética, porém, com uma frequência menor, menos energia, menos danos, ok? E para fechar, mostrando aí, como a radiação, ela pode estar a serviço da saúde, inclusive, na área odontológica. Tanto o laser, para regeneração, de regiões, como até mesmo, as cirurgias a laser, também, na área de odonto. Então, tratamentos, regeneração, tratamento de hipersensibilidade, são um novo uso, também, para a radiação, para o nosso serviço. Certo? Fechamos a nossa aula de hoje, e até a próxima. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!